Os nossos programas executivos são cursos focados na formação de líderes, empreendedores e gestores de negócio. Buscamos o entendimento sistemático das necessidades de mercado, do tipo de profissional e das competências valorizadas em nossas diferentes áreas de atuação. Quando o aluno se matricula no IBIMEC, ele tem a certeza de encontrar cursos de alta aplicabilidade, uma instituição de reconhecimento nacional e o melhor ambiente para expandir o seu conhecimento. Investir numa pós-graduação envolve uma série de decisões muito importantes e optar por uma instituição de ensino de primeira linha como o IBIMEC é ter a certeza de um conjunto de elementos que farão de fato a grande diferença na formação do profissional. Seja uma estrutura física de ponta, um material didático avançado, um network muito qualificado e a certeza de profissionais docentes que têm uma experiência vasta de mercado e uma ampla e consolidada carreira acadêmica. Falando um pouco sobre as demandas dos profissionais que procuram o IBIMEC para fazer pós-graduação, em particular o MBA. Regra geral, esses executivos nos buscam fundamentalmente com duas preocupações. Uma atualização dos seus conhecimentos, uma socialização de suas experiências e também buscam ampliar a sua rede de relacionamento. Os programas executivos CBAs são direcionados a profissionais que almejam assumir uma posição gerencial ou que já se encontram nela. Ou então para empreendedores que de alguma forma precisam de um ferramental de gestão que lhe dê condições de maior assertividade no seu dia a dia e em seus negócios. O objetivo dos programas CBA e do IBIMEC é desenvolver de alguma forma a capacidade crítica e analítica do aluno para que ele tenha condições plenas de fazer uma análise do ambiente empresarial onde ele está inserido. E a partir de então ter melhores capacitações para uma tomada de decisão mais assertiva. Eu diria hoje que o IBIMEC, a prova de que o diploma do IBIMEC hoje, o selo do IBIMEC, tem valido cada vez mais num currículo de um advogado no universo jurídico, é a consolidação que nós tivemos muito rapidamente desses cursos aqui em Minas, sempre com esse perfil. E o nosso LLM já virou hoje uma tradição, uma busca constante desse profissional que está sempre mirando em refinar a sua técnica e se diferenciar, estar fora da vala comum, muito mais preparado para encarar qualquer tipo de desafio e de demanda atual e relevante que seja posta na sua frente. Então hoje o nosso LLM está muitíssimo consolidado. A diversidade de formatos de salas, de laboratórios que nós temos aqui, que proporcionam condições ideais para cada disciplina. A excelência do corpo docente. Existe toda uma programação de palestras e atividades extracurriculares, nas quais os alunos podem enriquecer o conteúdo que aprendem em sala de aula. Além do networking qualificado, que é feito com os próprios colegas e também com os profissionais e professores que atuam aqui conosco. O aluno da pós-graduação do IBIMEC conta ainda com o nosso departamento de carreiras, que desenvolve atividades individualizadas de acompanhamento e assessoramento de carreira. Além de ter acesso a um portal exclusivo de oportunidades de empregos ofertados pelas nossas empresas parceiras. Então a partir do momento que a pessoa entra no IBIMEC, nós vamos auxiliar de forma personalizada a fazer um planejamento. Da onde que ele está, da onde que ele quer chegar e que tipos de competências, habilidades, cursos, que tipos de atividades ele vai ter que fazer para chegar nesse objetivo. Ensinar não é uma função vital, porque não tem um fim em si mesmo. A função vital é aprender. Para nós no IBIMEC, aprendizado é muito mais que uma coleção de fatos e dados. É um entendimento de uma perspectiva mais profunda, uma espécie de passear sobre os elementos práticos e sobre os elementos teóricos, dando uma perspectiva de uma nova visão, de novos ângulos sobre a gestão.